Vamos ao último item da pauta, de número 11. Processo 48.500.000.767.2018-61. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Confederação Nacional da Indústria, o CNI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e CEMIC Distribuição, S.A. CEMIC-D, convistas à utilização dos recursos de P&D para construção de laboratório para o desenvolvimento de tecnologias para equipamentos em alta potência. Relator, diretor André Pepiton da Nóbrega. Em 23 de março, 24 de maio, 30 de outubro de 2017 e 31 de janeiro de 2018, representantes da Confederação Nacional da Indústria, CNI, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e da CEMIC, apresentaram em reuniões presenciais na NEO proposta de construção de laboratório de alta potência por meio de projetos de pesquisa e desenvolvimento a ser construído em Itajubá, estado de Minas Gerais, localizado próximo à Universidade Federal de Itajubá, a UNEFEI. Em 9 de novembro de 2017, a proposta foi oficialmente encaminhada à ANEL e, em 31 de janeiro de 2018, foi aperfeiçoada e apresentada pelo Instituto SENAI de Inovação e pelo Centro Empresarial de Desenvolvimento e Inovação em Indústria Elétrica e Eletrônica. E, segundo os proponentes, o projeto de P&D visava desenvolver tecnologia aplicável a equipamentos de alta potência para subestações pela criação de ambiente favorável à pesquisa com implantação de infraestrutura laboratorial de referência para ensaios, testes, certificação desses equipamentos e peças, disjuntor, seccionador, transformador, cabo, barramento, cubico, sistema de proteção. Esse laboratório possui área de terreno de 210 mil metros quadrados e área construída de 60 mil metros quadrados e abrigará diversos laboratórios para ensaios de pesquisa na área de engenharia eletroeletrônica. O projeto busca ainda produzir conhecimento técnico e científico aplicável à concepção, ao desenvolvimento, ao projeto e à construção de equipamentos e produtos para o setor de energia elétrica, considerando os requisitos de desempenho, confiabilidade e segurança adotados para o sistema de potência dos diversos níveis de tensão, suportando a indústria brasileira no desenvolvimento de produtos nacionais. Nos documentos apresentados, inicialmente foi proposto o desenvolvimento de conhecimento técnico e científico por meio de sete subprojetos que buscam, encadeada e sequencialmente, desenvolver novas técnicas de interrupção de correntes muito elevadas, da ordem de 2 mil amperes, e aprimorar, 2 mil não, da ordem de 20 mil amperes, e aprimorar as técnicas existentes, por meio de desenvolvimento de novos materiais isolantes e condutores, novos equipamentos e novas tecnologias aplicáveis à potência muito elevadas. Os proponentes também apresentaram a governança do projeto, que deverá ser realizada por Conselho Construtivo e propor linhas estratégicas de atuação, compostos por membros da academia, da indústria, de empresas e entidades do setor elétrico. Esse comitê também será responsável pela administração financeira do laboratório, cujas receitas deverão custear a operação, a manutenção e o retorno de parte dos recursos financeiros investidos para a modicidade tarifária. Então, por intermédio da nota técnica 26, de 28 de fevereiro de 2018, a SPE, a SCT e a SRT, em atendimento à determinação da diretoria da ANEL em reunião técnica, realizada em 31 de janeiro de 2018, analisaram o assunto e concluíram, então, que a ANEL poderia, excepcionalmente, permitir que as empresas de energia investissem recursos de forma cooperada na construção desse laboratório. Na nona sessão de sorteio público ordinário de 2018, realizada em 5 de março, o processo foi distribuído a essa relatoria e, pela nota técnica conjunta nº 112, de 20 de abril, as superintendências complementaram a análise e concluíram que a amortização do investimento com recursos do programa de P&D do setor elétrico deve acontecer até que seja ressarcido o montante acumulado de R$ 76 milhões. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, ao analisar a proposta do projeto de P&D, a SP destacou que a avaliação inicial desse projeto não era obrigatória por parte da ANEL, conforme estabelece o item 4.1.1.2, os procedimentos do programa de pesquisa e desenvolvimento, aprovado pela resolução 754 de 2016. A nota técnica 26 analisou o projeto quanto aos critérios de originalidade, aplicabilidade, relevância e razoabilidade de custos, como síntese apresentado nos próximos parágrafos. O projeto objetiva a construção do laboratório de alta potência, capaz de realizar ensaios de curto-circuito em até 400 MVA, diretamente da rede elétrica pública, a partir de conexão com a substração de 500 KV e de até 2.200 MVA. A partir de gerador de curto-circuito, máquina ciclona rotativa, capaz de produzir e sustentar uma potência de 220 MVA por até 3 segundos, período máximo de duração do ensaio. A proposta de pesquisa divide em sete sub-itens. Em cinco deles, o escopo é estudar somente metodologia, fases iniciais da cadeia de inovação, nesse caso, pesquisa aplicada. O que não justificaria o investimento de 152 milhões no projeto como um todo, 116 milhões em equipamentos. De acordo com a regulamentação do tema, o projeto não possui características técnicas suficientes, originais ou inovadoras, sendo classificados como insuficiente. Adicionalmente, considerando as avaliações realizadas pela SPE, seguindo as regras estabelecidas no PROP-D e conceito geral do projeto, foi também insuficiente com nota média de 2.8. Ocorre que, em razão da relevância e da aplicabilidade do projeto, considerou-se avaliar apenas a pertinência de se construir laboratório desse porte, haja vista a capacidade dos proponentes de instalarem, operarem e manterem a infraestrutura. Com essa infraestrutura laboratorial, a capacitação tecnológica pode ocorrer por meio de produção técnico-científica e pela realização de ensaios e certificação de equipamentos. Nesse sentido, o apoio à infraestrutura para a P&D pode trazer benefícios por meio do desenvolvimento de materiais e equipamentos que podem gerar redução de custos para a aquisição de novas tecnologias no setor elétrico, tanto para entidades executoras, em razão dos benefícios gerados e da propriedade intelectual, quanto para as demais empresas de energia, pela redução de custos desses testes e ensaios. Em relação ao comitê coordenador do projeto, será construído por empresas do setor elétrico, participantes do programa de P&D regulado pela ANEL e por financiadoras do projeto. Que deverão acompanhar a construção e operação do laboratório por meio de reuniões periódicas, garantindo o alinhamento estratégico com os interesses do setor elétrico e o programa de P&D regulado pela ANEL. Em relação ao conselho construtivo, esse deverá acompanhar a construção e a operação do laboratório, assegurando a qualidade, a adequação e a aderência dos produtos aos objetivos do projeto de P&D. Esse conselho será composto por entidades intervenientes e representativas do setor, tais como a Federação da Indústria, entre outras. A entidade executora, que é o Instituto Evaldo Lourdes, deverá encarregar-se da execução da gestão do projeto de P&D, contratando pessoal capacitado com pesquisadores, especialistas e pessoal administrativo, e administrando a contratação de serviços, a aquisição de equipamentos, a prestação de contas, bem como assegurando o correto desenvolvimento do projeto. Sobre os equipamentos e os respectivos valores, a avaliação da razoabilidade de custo foi realizada pela superintendência SCT e SRT, considerando equipamentos especiais customizados para o laboratório. Nesse sentido, comparou-se com equipamentos similares constantes do Banco de Preços Anel e verificou-se que, para equipamentos que possuem similitude na base de dados, os valores apresentavam-se, pela proponente, eram maiores. A SPE, assim, considerou que essa diferença razoável em razão da especificidade dos equipamentos e do fato de o Banco de Preços representar o preço médio do equipamento convencional. Segundo a SPE, apesar de não ter sido oficialmente proposto nos documentos apresentados, ressalta-se que, embora não se excluísse a possibilidade de projeto com a participação de apenas uma empresa do setor elétrico, dá-se-ia preferência a projeto cooperativo, buscando somar esforço e evitar possíveis redundâncias de esforços no desenvolvimento da pesquisa do setor. Com isso, esperava-se mais participação dos profissionais das empresas e do centro de pesquisa, atuando de forma integrada, diminuindo também a possibilidade de ociosidade do laboratório. Em relação às diversas formas de financiamento, considera-se que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, instituído pelo Decreto 719 de 69 e reestabelecido pela Lei nº 8.172, de 91, seria o recurso mais apropriado, pois o objetivo é financiar a implementação de infraestrutura laboratorial do país, como estabelece o artigo 11 da Lei nº 11.540, de 2007. Então, em razão do contingenciamento desse recurso e da relevância do projeto, esse será analisado excepcionalmente, haja vista não se enquadrar na regulamentação do programa de P&D da ANEL. Com isso, diante dessa excepcionalidade do volume de investimento analisado, ressalta-se a importância de haver retorno dos recursos aportados do programa de P&D para o consumidor, mediante modicidade tarifária. Eu diria que essa aqui é a condição primordial. É importante haver retorno dos recursos aportados nesse programa para o consumidor de energia elétrica. Então, nesse sentido, os regulamentos, todos aqui que citados, estabelecem regras para essa finalidade e essa regulamentação determina que 50% da receita oferida pelos resultados dos projetos de P&D deverá retornar ao consumidor por meio da modicidade tarifária. Portanto, como o programa de P&D irá aportar cerca de um terço dos investimentos necessários para o empreendimento, cerca de 152 milhões do total do projeto, entende-se que um sexto da receita bruta anual operacional do laboratório deverá ser devolvido para as concessionárias que aportarem recursos de P&D a título de modicidade tarifária. Agora, precisa-se fiscalizar essa receita desse laboratório. Depois, a gente tem que ver como é que isso vai ser feito pela nossa SFF, vocês pensaram nisso, para que se tenha certeza do valor que deve ser desenvolvido. Porque, se deixar assim ao léu, a gente não vai ter dificuldade de implementar isso. Esse mecanismo deverá durar até que o saldo devedor corrigido pelo IGPM seja zerado, consoante os business plans apresentados pelo proponente que está apresentado aqui abaixo no voto, na tabela 1. Então, de acordo com o business plan apresentado, observa-se que a amortização do investimento atingiu R$ 71 milhões em 15 anos. E como se espera que o montante destinado à multidade tarifária seja equivalente a 50% do recurso aportado pelo P&D, o valor a ser devolvido será de R$ 76 milhões acrescido da correção monetária no saldo devedor em até 16 anos. Ressalta-se que o primeiro ano não será amortizado o investimento em razão do início da operação e da incerteza de receitas do laboratório. Ao se considerar a recomendação favorável das superintendências e as condições relatadas nesse voto, entende-se, então, importante a construção do laboratório para o desenvolvimento da pesquisa no setor elétrico no campo da tecnologia de alta potência. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500007672018-61, voto por permitir, excepcionalmente, que os agentes interessados aportem recursos do programa de P&D da ANEL na construção do laboratório de alta potência até R$ 152.755.050,00. Determinar que a baixa contábil dos investimentos realizados na conta de obrigação do P&D ficará condicionada à aprovação por parte desta agência dos relatórios de encerramento do projeto, em que serão avaliados, além dos custos de construção e instalação do laboratório e dos equipamentos, a perenidade do projeto. Determinar que a observação e a governança deverão permitir o acesso da comunidade científica a custos razoáveis de uso da infraestrutura. Determinar que a amortização do investimento com recursos do programa de P&D do setor elétrico deve acontecer até que seja ressarcido acumulado R$ 76.377.525,00, ou 50% total efetivamente aportado pelos agentes participantes com recursos do P&D, o que for menor, com o soante disposto no regulamento do PROP, que é o procedimento de regulação tarifária, outras receitas, revisão periódica das receitas concessionárias, isso tudo em até 16 anos. É o voto. Em discussão, talvez aqui coubesse uma orientação naquele ponto que você mencionou aí, que talvez a SPE, a SFE, pudesse estabelecer procedimentos que visem, enfim, assegurar de que aquela receita oferida pelo laboratório seja... Não era melhor estruturar isso? Estou pensando que a gente estrutura isso e eu reponho esse voto na próxima reunião como bloco. E o único que seria acrescido seria essa questão da fiscalização. Achei muito importante, vamos estruturar com calma, não é? Pode ser, melhor. Então fica retirado de pauta e, assim que a gente tiver equacionado essa questão, eu disponibilizo novamente, mas na forma de bloco, tendo em vista que já foi lido hoje e bem debatido. Bem, então, o processo fica retirado de pauta para voltar na próxima reunião no bloco com essa questão equacionada. Como era esse o último item da pauta, declaro, portanto, encerrado essa nossa décima terceira reunião pública na área da diretoria. Uma boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.